Tem um sujeito lá em Curitiba que tem uma marca de um telefone Que não saiu a tela? Não, eu tinha uma marca em outro lugar Não, eu tinha uma marca em outro lugar É esse, o celular aqui é o São Paulo É o namorado de São Paulo Ok, você tava piscando pra quem aqui? Vocês, 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 vocês Não, não, gente Não, não, gente Imagina o seu bar e o saco voou Ah, não, foi esse celular dessa vez O quê? O que foi? O tijolo? Nada, eu lembro a mãe Ai, desculpa Nesse caso a gente fala Vile, ela falou Esquanto a violência, não é nada disso Não é nada disso